Peito Machucado No quarto vejo a lua da janela Parece meio triste e apagada Vou olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós dois Ela já sente falta de nós Dois E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não Peito Machucado Lágrimas caídas pelo chão Prazer foi mais um enganado E o meu nome é solidão E o que fazer com a falta que você deixou E o que fazer com o verso desse louco amor E dentro do meu quarto vejo a lua da janela Parece meio triste e apagada Vou olhando pra mim Ela também vai sentir falta de nós dois Ela já sente falta de nós E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não E nessa hora o palhaço sai de cena E cada um fica com seu problema E você tenta descobrir então Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não Se ainda me ama ou não Se é verdade ou não